Atenção, Betalheira, alegria todo dia Atenção, cadê a mão, cadê a mão? Eu conheço muita gente triste, diz que é feliz A sua vida não é definida, é um vai e vem O meu cantar é sempre uma beleza Jesus mandou embora a tristeza E um sorriso estampado sempre no meu rosto tem Todo dia, todo dia É alegria, alegria Estou cantando, estou exaltando a Jesus, meu bem Alegria, alegria Todo dia, todo dia Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém O crente vive alegre mesmo estando em tripulação Não fica triste, vem a luta e passa, tem vitória então O que não tem Jesus pode chorar Quem tem Jesus só vive a cantar Por isso hoje estou na disco, o nil de aqui que eu vou comprar É que bonito, hein? Todo dia Todo dia Estou cantando, estou exaltando a Jesus, meu bem Agora é só eu Alegria Todo dia Todo dia Alegria Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém Só Jesus Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém 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 Amém